Você é um jovem universitário ou é mais maduro e tem filhos na universidade? Então, acho que vai se interessar pelo assunto de hoje do nosso programa Conexões e Espiritualidade Cotidiana. Está aqui o professor Robert Lay Panashevski e a conversa está fluindo bem. Professor Robert Lay, no bloco anterior nós falamos de crise de sentido, da busca do jovem, de consumismo, enfim, do mundo que aí está. Agora, eu queria entrar especificamente na seara religiosa e aqui eu gostaria que você fizesse para a gente algumas distinções entre religião, religiosidade e fé, porque às vezes as pessoas tomam tudo como se fosse a mesma coisa. Sim, eu gosto dessa distinção, eu gosto de começar pela religiosidade, que a religiosidade é a abertura que o ser humano tem ao transcendente, isso todos nós temos. Então, todo ser humano busca algo a mais, busca um sentido maior para a vida. Então, esse sentido a gente chama dessa busca da abertura para o transcendente. Essa abertura, ela pode sair, se desembocar numa experiência religiosa ou na experiência de Deus. A experiência religiosa é essa experiência do medo que as pessoas têm ou da alegria. Então, ante o medo de alguma coisa, você procura Deus. Ou ante a alegria, você vai para agradecer. Então, a gente chama isso de experiência religiosa. Nem sempre ela está vinculada à experiência de Deus. Às vezes a pessoa passa a vida toda na alegria ou no medo. Às vezes mais no medo do que na alegria, buscando Deus ali. E fazendo as orações só no momento do medo. Passou o medo, ela volta ao ritmo de vida dela. Então, na experiência religiosa. Agora, a experiência de Deus é quando a pessoa consegue dar o salto e chegar num sentido maior de vida, numa vivência mais amorosa no seu dia a dia. Às vezes a pessoa nem consegue dar a luz, nem ela consegue se perceber que ela está tendo a experiência de Deus. Mas a gente pode falar, teoricamente, que aquela pessoa que conseguiu dar esse salto e que consegue enxergar a vida dela de um outro ângulo, do ângulo da realização, da vida, do sentido e do amor, ela está fazendo uma experiência de Deus. Algumas ficam a vida toda no medo de Deus, no medo das coisas materiais. Ou seja, não fazem aquela experiência íntima com o divino. Com o divino. Então, nesse sentido, eu poderia dizer, então, que as religiões são apenas mediação, instrumento. Isso, as religiões são instrumentos. E eu gosto também da expressão que diz assim, olha, as religiões são institucionalização da fé. Quer dizer, o que é a fé, então? A fé, a gente pode falar em dois momentos também. A fé antropológica e a fé religiosa. Ou seja, naturalmente, o sujeito humano tem fé. Tem fé. Ok. Ele tem exatamente. A fé é quem chama fé antropológica. É um ser que acredita, tem que acreditar na vida, no futuro, em você, etc. Isso, né? Então, essa é a dimensão antropológica básica da dimensão de fé. E a outra é a dimensão religiosa, que é essa abertura que ele tem, que existe o mistério e que ele acredita no mistério. Seja através da religião A, B ou C. Então, o que a religião faz? A religião vai, institucionalmente, ajudar essa pessoa a trabalhar a dimensão sua de fé, a trabalhar a sua dimensão de religiosidade. Essa deveria ser a grande função das religiões. Ajudar nesse sentido. Claro que elas têm também papel social, papel de controle na moral, enfim. Agora, quando se trata do jovem universitário, Robert Lay, ele tem a consciência disso tudo ou também a sua experiência religiosa reflete um pouco o caos e a fragmentação do mundo contemporâneo? Eu acho que ela reflete muito, né? Reflete muito esse caos e, sobretudo, essa experiência religiosa que vem da sociedade, que vem das famílias. Porque, às vezes, as pessoas fazem a experiência de Deus, mas nem todo mundo tem consciência dessa experiência. Então, não consegue dar o salto e vive muito mais numa experiência do medo, do mistério, do medo desse Deus que está acontecendo aí. Então, procura Deus no momento de angústia existencial ou de doença, sobretudo na época de doença, em época de desemprego. Mas esquece que Deus está para além disso e que é uma realização que as pessoas têm. Quer dizer, essa busca pelo transcendente é mais do que uma crise. A crise pode ser o momento que te faz você buscar o transcendente. Mas ele te realiza de forma muito maior. E o universitário tem as duas dimensões. Tem alguns que estão ali e vivem muito mais absorto dentro da experiência religiosa, do medo. E tem outros que já conseguem, já estão dando salto e transpõem e vivem com mais serenidade. Agora, em se tratando da universidade, há algo também que chama atenção. Do público em geral e acho que de pesquisadores, de nós professores. Que é o fato de que, na universidade, nós produzimos conhecimento. E a vida espiritual, ela não gera um produto, mas ela nos coloca no horizonte de sentido da vida. Na sua experiência, Robert Lay, é fácil lidar com essa dupla dimensão dentro da universidade, conhecimento e espiritualidade? Sim, eu acho que são duas dimensões próprias do ser humano. São dimensões que nós temos, inclusive, que articulá-las. A dimensão do conhecimento é essa que você fala. A vantagem do conhecimento é que ele te dá um produto mais material, vamos dizer assim. Concreto, né? Concreto, que é a produção, que é a escrita, que é o conhecimento em si, que são, no campo da saúde, são vacinas, que é contra doenças A, B ou C, no campo mais teórico. São as produções mesmo de conhecimento através de textos, que ajudam o ser humano a, inclusive, se conhecer mais e tudo mais. Só que a dimensão da espiritualidade, para além disso, ela ajuda o ser humano a ter uma tranquilidade maior com a vida. Ela consegue ter um sentido maior, que é a discussão nossa do bloco anterior. Para usar a inspiração do nosso programa. A espiritualidade conecta o sujeito humano com o outro, com o meio ambiente, com a vida, com o todo. É. Ela tem esse perfil mais aberto, né? E, por isso, estimula conexões. Quer dizer, ela não estimula limitações. Olha, a minha ciência dá conta disso daqui, a outra dá conta daquela, uma não pode entrar na outra. Não, a espiritualidade, ela entra, perpassa e facilita essas conexões. Ok, muito interessante. Agora, há um texto muito bonito do Santo Padre Bento XVI, com o filósofo Habermas, que se chama Dialética da Secularização. Não é nosso objetivo aqui entrar em discussões teóricas. Mas ali, o Santo Padre Bento XVI, ele fala em patologias da religião, porque normalmente a história, os historiadores acusam, sobretudo o cristianismo, de várias patologias, como inquisição, fechamento diante das descobertas da ciência, enfim, patologias da religião. Então, ele chega a falar que a razão também tem as suas patologias. Como que você vê essa expressão do Santo Padre? Eu acho que os dois fechamentos são, vamos dizer assim, entre aspas, problemáticos. Quando você se fecha só na dimensão racional, como explicadora de todas as coisas, a gente percebe que há patologias. A gente vê o fechamento da modernidade na própria razão. Quer dizer, a razão moderna achava que ia responder todos os problemas e não respondeu. A gente continua tendo pobreza, miséria, continuamos tendo falta de sentido para a vida. Então, a razão moderna não respondeu. Então, tem patologias também. Por outro lado... Aliás, respondeu, às vezes, com a Segunda Guerra Mundial, extermínio de uma raça, milhões de judeus, terceiro, quarto mundo hoje, né? Pois é, você tem patologias, né? Pois é, dá razão. Dá razão. E do lado religioso também, né? Quando você fica na dimensão religiosa, na briga, sobretudo, a minha religião é melhor que a sua, a minha interpretação da Bíblia, do texto bíblico, a minha maneira de compreender as verdades é melhor do que a sua. Então, aí emergem patologias. Meu Deus não é igual o Deus da sua religião. Pois é. Quando você acha que o meu é melhor do que o seu, então você vai criando patologias que aparecem dentro das religiões. E aí provocam guerras também. Aí provocam falta de sentido e guerras... Nessa perspectiva, tem um pensamento que diz, né, de Hans King, que diz o seguinte, enquanto não houver paz entre as religiões, não haverá paz no mundo, Roberto. É, eu acho que essa é uma sábia expressão do Hans King, que é isso mesmo. Ou seja, as religiões, por quê? Porque elas perpassam, né? Nós estamos falando aqui da espiritualidade, né? A espiritualidade perpassa o ser humano. E as religiões, elas lidam com isso, né? Com esse simbólico, com esses rituais que estão próprios nas religiões e dentro dos seres humanos, né? Então, ela lida com uma coisa muito específica, que é a questão da simbologia. Que essa simbologia ajuda a construção de sentido. Então, se as religiões não ajudarem a construir paz entre as pessoas, entre as próprias... Na própria religião e entre as religiões, quer dizer, é muito difícil a gente ter uma paz mundial. Agora, uma experiência pela qual eu já passei várias vezes com alunos, ex-alunos, é a seguinte. Às vezes o sujeito está terminando a graduação e lhe vem aquele sentimento, assim, de... Acabou! Às vezes ele está terminando o mestrado, é uma conquista, mas ele tem a experiência de que parece que a vida continua. Ora, essa trajetória intelectual, da formação do profissional dentro da universidade, em si mesma, já o desperta para a precariedade da vida humana e para a incompletude? E por isso mesmo, a necessidade da vivência espiritual? Sim, acho que é interessante essa ideia, que surge a ideia da utopia, né? Quer dizer, o ser humano é um ser utópico. Quer dizer, a utopia é aquela ideia do... a busca de algo mais. Eu gosto da definição, da etimologia que vem. O, não e ou. Topos, lugar. Então, etimologicamente é não lugar, é bom lugar que não tem lugar. Mas é um bom lugar. É possível aquilo acontecer. Então, dentro da gente, a gente tem esse bom lugar possível de acontecer. Um sonho que a gente tem, realizável, né? Então, todo ser humano tem essa busca, tem essa busca de algo a mais. Então, o jovem, quando ele termina a faculdade, essa dimensão utópica aparece, né? Pô, mas acabou? Não. Tem um sonho, tem uma utopia toda, tem um horizonte ainda, né? Quer dizer, acabou essa, né? Acabou essa dimensão. E aí, eu queria chegar aí. Ou seja, fez a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Se ele não fizer o salto da produção de conhecimento para a vida espiritual, ele nunca vai se contentar. Exato. Porque a demanda de mercado é muito de consumo, é muito de fazer vários cursos e a pessoa vai ficando insatisfeita, vai ficando sem sentido, né? Uma falta de completude interna. Eu acho que a dimensão da transcendência ajuda ela a ter essa dimensão, inclusive ter uma crítica maior ante um consumismo, né? Seja de valores, seja de produtos, né? Que o mercado e a sociedade de hoje oferecem. Posso dizer que a experiência do transcendente não me projeta para o além, mas ela transfigura o meu aquém? Exato. Eu acho que essa experiência de infinitude e particularidade que a espiritualidade provoca, elas são fundamentais para o ser humano. Robert Lay, rapidinho, nosso programa está indo para o final. Mas o último censo do IBGE apontou para cerca de 15 milhões de pessoas que se declararam sem religião. Claro que é um bloco muito multifacetado. Mas, na sua experiência dentro da universidade, há também jovens que se declaram sem religião? Sim, tem um grupo grande lá que são... Nós estamos até trabalhando numa pesquisa nesse sentido agora, né? Aqui especificamente na PUC Minas, definindo quais são a vertente espiritual. A gente tem um grupo grande ali de jovens, né? Então, ou seja, a universidade reflete o que o IBGE já pensou a respeito de Brasil, né? Então, esse é um grupo que tem crescido na universidade. E o sem religião não é o ateu, né? Só xinguindo. O ateu é aquele que não acredita nessa transcendência, nesse mistério infinito. E o sem religião, ele está descontente com as formas que tem aí. Mas ele acredita na transcendência e está buscando várias religiões aí, porque nenhuma delas respondem à própria demanda espiritual. Bacana. Agora, por fim, Robert Lay, rapidinho, aponte para mim. Três desafios que o jovem universitário tem no mundo de hoje. Primeiro. Eu diria que o primeiro grande desafio é a questão de um consumismo, responder a um consumo que está aí. Segundo. É a busca de sentido. Quer dizer, como conseguir o sentido no mundo que dá tantas opções e como eu vou ter sentido aí. E o terceiro que está ligado a isso é o discernimento para poder ter uma boa escolha. Quer dizer, a dificuldade do discernimento para poder escolher qual curso que eu vou fazer, qual mestrado, qual doutorado, qual mercado de trabalho vai me dar dinheiro e vai me realizar pessoalmente, né? Ok. E agora, três alegrias que eles já testemunham ou apresentam no dia a dia, tudo bem? As conquistas, né? Segundo. As conquistas de estudo e de vida e tal, de espiritualidade. Um outro grande é a alegria que brota dessa conquista, que brota dos relacionamentos, que brota de estar na universidade e a percepção, que já vem a terceira aí, né? A abertura de um horizonte tópico. Quer dizer, a universidade possibilita esse horizonte utópico, né? Então faz com o retorno do jovem também à sociedade. À sociedade. E construindo a parte daí, né? Novas demandas, novas buscas, né? Ok, professor Robert Leia, um prazer tê-lo aqui conosco. Mas eu queria que você ainda comentasse um pensamento que diz assim, foi selecionado e diante de pessoas que nos mandaram, diz assim, olha, somos inquilinos do tempo e do espaço, mas somos filhos do infinito. Rapidinho para a gente. Bonito, é bonito. Porque o infinito é isso. O infinito é essa abertura, essa dimensão de para além que nós todos temos dentro da gente. Então, o infinito possibilita a gente a viver bem a particularidade, viver bem e com sentido o nosso dia a dia. Então, essa articulação entre infinitude e finitude faz com que o ser humano viva melhor o seu dia a dia com uma perspectiva para além do que está aqui agora. Na verdade, nós somos futuro, né? Obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Eu que agradeço. Bom, obrigado pela sua companhia. Na próxima semana eu te espero em mais um programa Conexões e Espiritualidade Cotidiana. Conexões e Espiritualidade Cotidiana 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 Cotidiana. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL